Mas um evento relacionado ao golpe de 1964, a Comissão de Direitos Humanos reinstalou nesta terça-feira um órgão criado para desvendar alguns mistérios de eventos, como torturas e desaparecimentos possivelmente ocorridos durante a ditadura militar. A revisão da lei da anistia é o principal objetivo da Comissão da Verdade. 35 anos após o retorno dos perseguidos pela ditadura, a Câmara discute agora a revisão da lei da anistia. A proposta foi debatida na reinstalação da Comissão da Verdade. A ideia é criar condições para punir militares e civis que torturaram e mataram opositores do regime de 1964, como explica o deputado Nilmário Miranda, do PT paulista. Ajudar a criar um consenso no país para a revisão da lei da anistia. Trabalhar para que as forças armadas abram seus documentos. Acredito que não haja documentos que nos ajudem a elucidar a morte e o desaparecimento. Ainda não há consenso sobre como atender a corte interamericana de direitos humanos, que condenou o Brasil por não punir autores de crimes contra ele. A presidenta Dilma fez ontem até um discurso muito belo, relembrando o combate, destacando que a verdade é necessária. Mas, infelizmente, num parágrafo ela faz uma referência, que eu acho que ainda que indireta, de que tanto que se deve respeitar e se reverenciar a busca da memória e aqueles que tombaram, também cabe respeitar os pactos que foram firmados, que geraram, inclusive, a Constituinte de 88. A nossa leitura, ela estava se referindo a um possível acordo nacional que foi usado também pelo então ministro do Supremo, Érios Grau, para dizer que a anistia era válida para os dois lados. Isso nós não podemos aceitar. Não existe auto-anistia, não existe anistia para quem praticou crimes de leve humanidade. E se ela quer respeito ao pacto, nós cobramos que ela cumpra integralmente a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos.